O projeto de lei ordinária 5.290.2017, iniciativa Osias Moraes, dispõe sobre a criação da Semana do Empreendedorismo nas escolas municipais e das outras providências. Foi publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.574, em 7 de agosto de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara, 9.614, em 4 de outubro de 2017, votação é global e simbólica, e a aprovação é de maioria simples em primeiro turno. Em discussão, o autor da matéria, vereador Osias Moraes, 15 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos novos vereadores que compõem a mesa, bom dia a todos os vereadores e vereadoras, servidores desta casa, aqueles que nos acompanham pela internet. Este projeto do empreendedorismo nas escolas traz para nós uma oportunidade de incentivarmos, já desde a infância, desde criança, o empreendedorismo. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve projetos, executa as ações, executa ações inovadoras e empresariais. Neste sentido, a rede de ensino municipal de Curitiba precisa preparar seus alunos para a vida profissional e o mercado de trabalho, a fim dos mesmos poderem competir com o propósito de conquistar espaço e sucesso. E para que isso aconteça, os alunos precisam ter condições mínimas de desenvolvimento empreendedor e atitudes criativas. O empreendedorismo estimula o ser humano em todos os aspectos e dimensões, visando contribuir para a execução de novas ideias, autonomia e responsabilidade. E é desta forma que ele deve se manifestar no ambiente escolar, auxiliando alunos, pais e a comunidade local na habilidade de organizar, liderar pessoas, conhecer tecnicamente as etapas e processos necessários para se tornar o empreendedor. Já no município de Ijuí, localizado no Rio Grande do Sul, encontram-se escolas municipais que aderiram um projeto semelhante a este desde 2016. Segundo os professores, os alunos desenvolvem projetos empreendedores e são convidados a apresentá-los em feiras internas de sua instituição, melhorando o desempenho individual e em grupo dos seus alunos. Então, eu apresento este projeto para que possamos, vereador Gora, incentivar desde a infância o jovem, a criança, o adolescente ao empreendedorismo, abrindo assim a visão para que no futuro tenhamos jovens preparados para encarar o mercado de trabalho. Nós sabemos que o empreendedorismo tem crescido e cresce muito. Um aparte, no momento oportuno, vereador. No momento oportuno, vereador Lobato. O prefeito de Curitiba, então, inaugurou o Vale do Pinhão com essa intenção de trazer a tecnologia, a inovação. Curitiba sempre foi conhecida como uma cidade, vereadora Fabiane Rosa, da inovação, da tecnologia, do avanço. E nós precisamos incentivar isso já na primeira infância. Nós precisamos colocar isso dentro da escola para que os nossos alunos possam se tornar independentes, independentes, criativos. Nós precisamos colocar. Então, peço o incentivo dos nobres vereadores, peço o voto favorável. Quero dar, então, a palavra ao vereador Bobato. Vereador Osias, eu queria parabenizá-lo apenas pelo projeto. É uma iniciativa nobre, visto que os novos tempos que a gente vive, como que a gente trata a nossa evolução? A diferença do trabalho que era feito antigamente e como que se projeta daqui para frente o nosso futuro. A tecnologia, o serviço braçal está diminuindo, então, novas visões. Eu só queria me somar ao senhor, é um início de uma iniciativa, e, então, queria dizer que eu estou, apoio e vamos procurar novos métodos para incentivar essa iniciativa. Obrigado e parabéns. Obrigado, vereador. Vereadora Noemi. Muito obrigada, quero parabenizá-la por essa iniciativa. É uma iniciativa de fomento a coletar, buscar novas ideias de empreendedorismo já na terra e idade. Nós, culturamente, nós tivemos épocas que os pais tinham esse papel fundamental de dizer você vai trabalhar. Aí teve aquela outra geração que diz não, você não precisa trabalhar. Mas nós estamos voltando à geração dos pais que diz você precisa trabalhar. Porque não se viu avanços em jovens que não trabalham, que têm uma vida monótona, ociosa, e isso leva até as drogas e até a marginalidade. Então, há um novo conceito dos próprios pais e eu acho que essa é uma demanda que vossa excelência percebeu de trazer no currículo e trazer essa semana de empreendedorismo para os jovens porque é muito importante. O trabalho enobrece, sim, a pessoa, se torna útil e também no sentido de contribuir para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Parabéns, vereadora. Obrigado, vereadora. Vereadora Fabiane. Vereadora Osias, parabenizo também, logicamente, seu projeto e não posso deixar de citar aqui que Curitiba volta a ser Curitiba. Eu trabalhei no projeto Bom Negócio, que era da Agência Curitiba de Desenvolvimento, na época do prefeito Luciano Dutti, também conduzida pelo doutor Juraci e pelo Heraldo. E lá nós tínhamos o programa Bom Negócio, que acontecia nas escolas. Era um curso de capacitação e empreendedorismo em parceria com a FAI, excelente para a comunidade, eram 30 dias de curso com vários módulos, ao final eles faziam uma feira de negócios e o objetivo era fortalecer a economia local, presidente. Era assim que as pessoas se fortaleciam na comunidade. Até aquela senhora que fazia coxinha, ela aprendia a colocar o preço, a como vender a coxinha dela. então era assim e está voltando. Boas notícias é que o Bom Negócio está voltando agora num formato um pouco diferente e já desde aquela época eu pensava muito que tinha que se trabalhar o empreendedorismo nas escolas, porque a criança tem que aprender. O empreendedorismo é a vida, é tudo que ele, é a forma como ele se comporta até desde quando ele tem o primeiro emprego e quando ele quer realmente. Tudo é empreendedorismo, nós somos empreendedores. Então, parabéns, muito sucesso, conte comigo e vamos pensar nessa semana em ações bem efetivas para que as crianças e os estudantes possam ter daqui a algum tempo, quando eles já tiverem o seu trabalho, eles já serão empreendedores. Obrigada. Obrigado, vereadora. É verdade. Nós sabemos que o Brasil já ganhou vários prêmios com escolas, tanto municipais e estaduais, fomentando o empreendedorismo, fomentando a ciência, fomentando esse tipo de projeto que traz o aluno, que traz o jovem a crescer consigo mesmo, a desenvolver a sua capacidade de pensar, de pesquisar, de criticar, e isso é muito importante dentro das escolas. Vereador Ezequias, por favor. Bom dia, vereador. Parabéns pela iniciativa. Entendo que é de muito cedo mesmo que a gente precisa trabalhar com a criança, no sentido até de que ela busque aquilo que é importante, como disse a vereadora Febiani, no campo do trabalho, buscar entender já desde muito cedo aquilo que ela vai fazer mais tarde. Claro que lá na frente pode mudar, mas desde cedo. Eu digo que eu trabalhei desde muito cedo. Claro, hoje o sistema não permite que o jovem trabalhe muito cedo, mas eu entendo a importância disso para que a gente possa ter uma sociedade que entende, que conhece o que quer fazer, e eu entendo que é desde a escola que a gente pode trazer esse conhecimento. Parabéns. Vereador Tiago Ferro. Parabéns, vereador Osias. Eu me recordei aqui do dia 15 de agosto, do lançamento da parceria do SEBRAE com a Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria de Educação, do Projeto JIP, onde 10 escolas estão desenvolvendo jovens empreendedores primeiros passos em Curitiba e tem tudo a ver com a sua proposta. Ontem nós recebemos aqui em Curitiba o Alexandre Casey Monstro, que é de Pato Branco, mas que tem desenvolvido a robótica no nosso país, uma grande referência, veio do Campus Party de Belo Horizonte, que teve 80 mil pessoas nesta última semana e ontem podemos participar com ele em uma escola onde ele apresentou um dos seus robôs. Também fizemos uma visita ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, já preparando e organizando junto à Secretaria de Lazer e Juventude e Esporte para o ano que vem a Campus Party em Curitiba, que a referência para os nossos jovens no empreendedorismo nós sabemos que passa necessariamente pela tecnologia, o futuro passa por aqui, por aí, e o empreendedorismo diretamente afeta nossas crianças, seu desenvolver profissional. Então, parabéns pelo teu projeto, conte com o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Maria Manfrão. Eu quero parabenizá-lo pelo projeto, que tudo que for incentivo a criança ou adolescente é bom para nossas escolas, para nossas escolas municipais. O empreendedorismo é assim, você aprende alguma coisa e você vende aquela coisa. Então, vocês aprendem a negociar, aprendem a tratar. Então, eu acho que isso é uma ótima ideia. Parabenizo também o seu projeto e pode contar com o meu voto. Obrigado, vereadora. Então, o empreendedorismo na escola melhora com certeza o desempenho individual e o desempenho em grupo. Então, peço, então, voto favorável aos meus amigos vereadores para esse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão em votação. A votação será pelo painel eletrônico. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, registrem os seus votos. Não tem emenda. Vamos ao resultado da votação. 27 votantes, 26 com a expressão sim, 1 com a expressão não. Para justificar o voto, senhor presidente. Aprovado o projeto. Para justificativa do voto, vereadora professora Josete. Obrigado. Sr. Presidente, demais presentes. Primeiramente, é uma questão de concepção. Esse debate sobre empreendedorismo, acho que seria necessário aprofundar muito mais, mas independente da concepção, é óbvio, o que eu penso são o que eu penso nas questões práticas. Existe uma lei estadual que determinou esse debate no ensino médio e que se reporta às escolas da rede estadual de ensino. E isso tem se disseminado por vários municípios apresentando para as redes municipais. e aí nós colocamos a seguinte realidade, nós estamos numa rede onde a maioria das nossas escolas, com exceção de dez delas, que tem as séries finais do ensino fundamental, portanto, com crianças de 12 a 14, 15 anos, as demais escolas, nós estamos falando de uma faixa etária de 5 a 10 ou 11 anos. E eu acredito que a escola tem que atender também de acordo com a faixa etária e a questão cognitiva dos alunos. Então, quando você fala em técnicas de empreendedorismo para crianças de 5 a 11 anos, eu acho que é forçar um pouco a questão da maturidade dessas crianças e eu acredito que a escola às vezes algumas falas aqui me preocupam porque dá a impressão que a gente não faz nada na escola. Na escola, a gente ensina a ser crítico, a gente ensina a pensar, a gente ensina a raciocinar, a gente pesquisa com as crianças. Então, eu acho que não é o empreendedorismo que vai levar isso para o interior da escola. A escola já desenvolve uma série enorme de atividades que levam a isso. Levam ao pensamento crítico, levam ao raciocínio e eu acredito que nós temos que dar conta de que a criança se aproprie dos instrumentos mínimos de domínio dos conteúdos, da língua portuguesa, da matemática, das ciências, da história, da geografia, para que esse cidadão e essa cidadã possam se entender nesse mundo e aí mais à frente, quando ele estiver já na última etapa da adolescência no ensino médio, ele vai fazer a escolha se ele quer fazer um curso na área de empreendedorismo ou em qualquer outra área que ele entenda ser pertinente. E eu acredito que criança tem que estudar, criança não tem que trabalhar. Criança tem que viver a infância, criança tem que ser criança. Então, quando se traz para séries iniciais esse debate da lógica da sociedade do trabalho, eu acredito que a gente está antecipando. E eu vejo que nós temos que ter cuidado com alguns projetos. Me preocupa também porque, normalmente, aqui na casa nós temos o hábito de apresentar várias semanas para que a escola trabalhe. O que me conforta é que, muitas vezes, isso não acontece, porque, senão, a escola, toda semana, ia trabalhar um tema diferente e não ia trabalhar os conteúdos básicos, os instrumentais necessários para que essa criança domine a língua, domine a matemática, domine os conhecimentos gerais, para que possa entender o mundo em que vive. Então, por isso, o meu voto foi contrário. Acho que o vereador certamente apresentou a proposta com boa intenção, mas eu acho que não cabe nas escolas municipais, nas séries iniciais do ensino fundamental. Seria isso. vereador Osias Moraes, na sequência, vereador Bruno Pessuti. Cinco minutos, vereador. Declaração de voto. Senhoras e senhores, sabe o que não cabe na escola? Não cabe na escola a ideologia de gênero. Não cabe na escola confundir a criança. Não cabe na escola é querer sexualizar as crianças. Não cabe na escola é querer doutrinar as crianças. Isso não cabe na escola. Isso não cabe na escola. Eu me admiro que a professora sobe aqui, sendo professora, poderia incentivar o fomento. Não é trabalho. Nós não estamos incentivando a criança ao trabalho. Estamos incentivando a criança a pensar, a ser crítica, a entender o seu futuro, e a ideologia de gênero não faz isso. É o que a professora defende, é o que os esquerdistas defendem. A ideologia de gênero, sexualizar e levar a criança a uma perturbação mental, uma disforia mental. É isso que não cabe na escola. Nós temos sim que fomentar na escola. Temos sim que fazer o aluno pensar. Temos sim que fazer projetos em que a escola possa inserir o aluno numa sociedade justa e não sexualizá-lo. Essa história, ah, porque o aluno não tem que, a criança não tem que trabalhar. Há países aí que a criança desde quando nasce e ela cresce dentro da escola aprendendo a trabalhar, a limpar. No Japão é assim, na China é assim. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos no Brasil e precisamos defender as nossas crianças. Precisamos sim fazer, aliás, o Brasil agora saiu a pesquisa da Secretaria de Educação que realmente os nossos alunos não sabem ler. Os nossos alunos não sabem escrever. E de quem é a culpa? Somos nós? De quem é a culpa? O professor está preocupado com o quê? Está mais preocupado com o quê? Existem grandes professores. Existem professores preocupados em criar mentes pensadoras e não ideolizá-las e não fazer ideologia. Existem professores que estão preocupados sim em formar um aluno crítico e não idealizá-los. Pelo amor de Deus, gente, eu agradeço àqueles que votaram agora subir aqui e dizer que é contra esse projeto. Pelo amor de Deus. E defender a ideologia de gênero dentro das escolas me poube. Próximo vereador inscrito, declaração de voto, vereador Bruno Pessuti. Obrigado, senhor presidente. Somente para justificar o voto favorável, porque através do empreendedorismo, além das crianças poderem estudar, elas podem desenvolver inúmeras atividades que não significam somente empreendedorismo no ponto de vista comercial e financeiro. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Nós, por exemplo, temos grandes jovens que hoje são bilionários, que começaram na escola o seu empreendedorismo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, e esses são empreendedorismos de mercado. Mas também tem aquela história que já virou filme, por exemplo, A Corrente do Bem, onde um menino desenvolveu uma técnica de benfeitorismo, paid forward, passe para frente, que todo mundo tem que passar uma boa ação para frente. Isso também é empreendedorismo. Isso também tem que ser motivado e feito nas escolas. Então, sim, nós podemos que as crianças estudem, mas se elas simplesmente só estudarem, elas nunca terão possibilidade da capacidade criativa expandir o conhecimento para a frente. Por exemplo, o Colégio Opet, que o vereador Tico Kuzma nos fala, ele desenvolve a cidade de Mirim, o empreendedorismo municipal, a participação na sociedade, isso tudo é empreendedorismo. E é isso tudo que nós queremos que aconteça na cidade de Curitiba. Então, nós precisamos desenvolver atividade empreendedora em todas as escalas que elas podem ser possíveis, inclusive, aquelas que já existem na própria educação para formar melhores professores no futuro. Então, o nosso voto favorável foi isso. Para justificar o voto, presidente. Vereador Cristiano Santos, cinco minutos, vereador. Declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Eu venho à tribuna também para justificar o voto favorável. Na verdade, o vereador Bruno Pessuti até já tocou no assunto que eu também gostaria de falar. Eu tive a oportunidade de ter contato, inclusive, com dois alunos empreendedores no último ano. Uma jovem, que inclusive aqui da Escola Bom Jesus representou Curitiba num evento em Portugal. E ano passado, graças à intervenção da prefeitura, nós conseguimos fazer com que ela fosse representar Curitiba e Lisboa. E houve até destaque em rede nacional, o trabalho dela. Ela desenvolveu um projeto que substituía, com base no bagaço da cana-de-açúcar, os materiais de isopor. E semana passada, nós conseguimos, para uma equipe de uma escola aqui de Curitiba, uma escola estadual que hoje está em Foz do Iguaçu, representando também a cidade de Curitiba, eles descobriram na fibra da casca de banana e na casca do pinhão, um material que possibilita a eles a oportunidade de construir tijolos que podem ser utilizados em construções de alvenaria. Algo muito bacana e que realmente destaca o empreendedorismo que começa na escola. Então, extremamente importante, acho que estimular, de repente explorar algo que essas crianças, que esses alunos possam ter, quem sabe para que possam se tornar grandes empreendedores, grandes empresários, geradores de emprego, no futuro. Então, acho que é válido, parabenizo aqui o vereador Osias pela iniciativa, por isso teve o nosso voto favorável, esperamos que realmente venha a prosperar isso na cidade de Curitiba para motivar e quem sabe fazer com que essas crianças, esses alunos se sintam cada vez mais estimulados. Fica, então, o nosso registro. Obrigado, seu presidente. Estamos com, estamos, quem está nos visitando hoje é o ex-vereador Jorge Amalvac, e Amalvac, ele, convido o vereador a sentar-se conosco aqui na mesa, uma saudação muito especial, Jorge, que foi vereador na 15ª legislatura. Não havendo mais justificativa de votos, passamos... Eu havia me inscrito, presidente. Ah, desculpe, vereador Goura, inscrito, justificativa de voto, vereador. Declaração de voto, cinco minutos. Obrigado, senhoras e senhores, Muito obrigado, senhor presidente. Uma saudação a todos. Quero justificar, explicar também, eu votei favorável ao vosso projeto, vereador Uzias. E entendo que sim, acho que a intenção que o senhor apresenta ao projeto é a melhor, como foi falado pelos colegas Bruno, pelo vereador Cristiano, também, a necessidade da gente fomentar cada vez mais a indústria criativa e a criatividade de todos. Compreendo também, se faço esse contraponto, a posição que a professora Josete coloca, de que sim, a gente tem uma lógica da produtividade do mercado cada vez mais presente nas escolas, especialmente nas escolas particulares, onde a gente vê as propagandas já fomentando. Você pega a criancinha, ela já é um advogado, já é um médico, ou seja, você já coloca também uma preocupação, uma ansiedade de forma antecipada. Eu acho que a gente vê, eu estava vendo um vídeo agora sobre o Enem, e uma menina falando de como as pessoas jovens que estão prestando o Enem, eles estão muito ansiosos, num estado de angústia tremendo, porque a gente cria um sistema educacional que gera competição, que fomenta isso. Isso também não é saudável. Eu só queria também contextualizar um outro ponto. A minha filha está na rede municipal, está participando, é uma menina de oito anos de idade, e eu vejo, assim, a gente está, tudo o que aconteceu este ano na política aqui municipal, está levando a uma forma de desmotivação dos profissionais, dos servidores. O reajuste que nós mencionamos ontem, o reajuste 0%, que a prefeitura está oferecendo aos servidores, está levando também a uma falta de motivação. Então, eu vejo que nós temos interesses em fomentar projetos como os de vossa excelência, que querem fomentar a educação, melhorar a educação, porém, por outro lado, a gente não pode prescindir da qualidade e da motivação que os servidores precisam, do respeito aos servidores. Então, eu queria fazer esse contraponto. E, por fim, eu estive visitando a maternidade do Mater Day recentemente, e um dado que me assombrou muito, eles fazem 380 partos por mês, e 120 desses partos são de adolescentes, são gravidez na adolescência. Então, eu acho que a gente tem que, sim, falar de educação sexual nas escolas, claro que isso tem que seguir as diretrizes do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal, mas eu acho que o tema da educação sexual não pode estar alheio à realidade que a gente vive, principalmente entre os adolescentes. Eu fiquei muito estarecido de ver esses dados, vereadora Maria Letícia, de que 120 dos atendimentos realizados no Mater Day são de adolescentes. Então, tem alguma coisa que está faltando para a gente estar, enfim, conseguindo reverter esses dados e essa preocupação. E lembro, o Mater Day é uma maternidade que atende 100% o SUS e quase na sua totalidade população de baixa renda de Curitiba e região metropolitana. Então, não são jovens que estão na escola particular, são jovens que estão, sim, na escola pública, estadual, na sua maioria, porque também, acho que esse é outro ponto que a vereadora Josete colocou, a maior parte das crianças e jovens da rede municipal são de idade do quinto ao nono ano. Então, eu entendo que também o projeto de vossa excelência vai ter uma efetividade ainda maior nessas séries mais tardias. Então, fica aqui só esse contraponto, votei favorável e gostaria de esclarecer esses posicionamentos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto